Música 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 Aqui, vamos fazer só a boa depois da... Esse style é doido demais O meu show eu vou adotar isso Dobra a calça, veja, assim que ela vai cair desse jeito não vai manter Música Todo mundo de mancha 3 Música Simbora lá Simbora, 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 simbora Vamos embora Sei que a cidade Não há mais lugar Que lugar Só no mar com paz Ando sozinho E no mundo da tarde Música Acredito em projetos autorais E eu acho que é uma vontade muito grande De não ser o mesmo, sabe? É uma vontade muito grande de mudar Mesmo que essa mudança seja Aos poucos, mesmo que ela seja gradual É uma vontade muito grande de mudar Então o Vertigem Que é esse disco novo Que eu estou tocando no projeto É um disco que está... Que tem um lado da experimentação Maior do que nos outros trabalhos E é uma música Que tem um lance meio De... É uma fuga, assim Que ela fala um pouco dessa fuga, né? Já começa a primeira frase Vamos embora Vamos sair daqui Vamos mudar essa base Então é... É o reflexo de uma inquietação muito grande Uma vontade mesmo De dar um passo pra frente Uma luz que termina Virar outro trilho E o trilho é a ponte Pra se libertar Pra me confortar Pra me revirar Pra me sufocar Pra me demorar Pra me demorar Pra me demorar Pra me demorar Tô muito feliz com o convite aqui do Sesc Pra poder participar desse projeto Um projeto que valoriza A posição do compositor É muito importante Até porque cada dia tem uma... Uma turma nova, né? Gente nova pipocando A cidade tá cheia de coisa Vamos embora Vamos embora Sei que a cidade Não há mais lugar Que lugar Só na paz Vamos embora Sei que a cidade não há mais lugar Que lugar só na paz